E o dia chegou, o grande dia, o dia de Heróis da Galera 2, o quadro mais pedido por você aqui no nosso canal. A gente vai fazer ele agora, te contando tudinho sobre o nosso maiores heróis criados pelos nossos inscritos. Quer entender? Vambora, segue no vídeo. Fala, jovem heróis! Seja bem-vindo ao canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, mas isso daí você já sabe há muito tempo. Eu sei que você tá preocupado em ver o retorno do Heróis da Galera. Um quadro que eu fiz lá no ano passado e deu um retorno gigante pro canal. Vocês adoraram muito e bombaram o meu e-mail com os seus heróis. Se você não sabe como mandar o seu herói pro Heróis da Galera, na descrição desse vídeo, aqui embaixo, você vai encontrar todas as informações que você precisa anexar e pra onde você pode mandar essas informações. E aí, eu vou estar trazendo um vídeo especial falando sobre o seu herói no nosso quadro Heróis da Galera. Então, nesse Heróis da Galera, vocês mandaram muitos e muitos heróis. E eu tentei selecionar e ser justo e botar o máximo de heróis que eu podia nessa lista. Então, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Mas eu juro pra você que vai valer a pena, porque os personagens aqui são muito legais, muito bem trabalhados e o visual deles é completamente incrível. Eu gostei muito de produzir esses heróis e fazer esse vídeo aqui pra você. Mas, pra você assistir o nosso Heróis da Galera, você tem que ser inscrito aqui no canal, né? Poxa, a gente faz vídeos todo dia, sempre trazendo uma sugestão, um vídeo que você pede, falando sobre o nosso mundo nerd. Então, por favor, se inscreve aqui embaixo. A gente tá na nossa caminhada de chegar a 60 mil inscritos. A gente já tá com 50 mil, a gente tá no YouTube há 5 anos. E esse ano, a gente vai buscar bater os nossos 60 mil inscritos. Dito isso, vamos começar com o nosso primeiro herói da Galera. O Garoto Camaleão. O Garoto Camaleão é um garoto de 14 anos que perde o seu pai pra violência. Sim, ele mora numa região pobre e acaba perdendo o seu pai por um tiro de fuzil. O pai dele é baleado e ele logo tem que viver com várias responsabilidades na sua vida. Então, além de ter que cuidar da sua casa e tentar ajudar a sua família tendo perdido a figura paterna, ele também precisa a todo momento mostrar o seu potencial e dizer como que ele é o herói daquela localidade. É uma jornada muito legal do herói. Mas o que eu gostei mesmo do Garoto Camaleão é esse visual épico. Eu achei o visual dele incrível. E, principalmente, o poder que ele tem. O Camaleão tem o poder de ficar invisível, de se camuflar em superfícies. Então, ele é o maior personagem stealth de todos os tempos. Ele pode entrar em qualquer lugar camuflado. Ele me lembra até quando eu tava jogando lá no meu PS2, o meu Metal Gear Solid 3, em que a gente colhia a camuflagem. Isso é muito legal. Eu gostei muito de ver um personagem com um poder desse. Foi muito legal. Muito obrigado por ter mandado pra gente. Esse herói aqui é da criação do nosso inscrito, Central Heroes. O link do canal dele tá aqui na descrição. Vai lá, dá uma ajuda, que ele também faz um conteúdo nerd bem bacana, bem da hora. E o Garoto Camaleão tem uma origem de poderes um mínimo curiosa, já que ele consegue seus poderes após lutar com a Cuca. Sim, um garoto de 14 anos entra num combate mortal com a Cuca. E após aquele combate, após ter conseguido derrotar a poderosa inimiga, a poderosa vilã, ele ganha a habilidade de poder se camuflar. Vamos agora pro nosso segundíssimo personagem. Eu tô falando do grande e incrível personagem Bugman. Criação do Bill Vasquez, que você deve lembrar que já teve aqui no nosso vídeo passado. Mas o Bill, cara, é um cara com uma qualidade de criar personagem incrível. E ele sempre consegue botar umas referências, você vai entendendo esse vídeo. O herói que o Bill mandou pra gente dessa vez é o poderosíssimo Bugman. E olha, eu gostei muito desse personagem, você vai entender a história dele. O Bugman é, na realidade, um personagem com o nome de Tim Vegas. Um entomólogo. O que é um entomólogo? Um entomólogo, meu jovem paduã, é simplesmente um cara que estuda insetos. E ele estuda insetos e faz vários experimentos nele, trabalhando em um zoológico. Mas um dia a vida dele mudaria completamente quando o mau elemento armado chegasse no zoológico. O impossível acontece. E o poderosíssimo herói Skipper, que você deve lembrar que tá lá no nosso vídeo de heróis da Galera 1, o nosso vigilante noturno, chega e luta contra esse malfeitor. E no meio da luta entre eles, um tiro é disparado e bate numa vidraça, que tinha uma espécie de inseto geneticamente modificada. E agora tu vai começar a entender qual é o drama. Esse inseto pica o Tim Vegas. E a partir daquele dia, ele teria superpoderes. Isso aí, ele teria superpoderes, pois o seu corpo, o seu código genético, foi completamente alterado, se tornando 50% inseto. A partir daquele dia, Tim poderia ter várias habilidades, como até mesmo voar. E usaria todas essas habilidades pra lutar junto com o Skipper e proteger as ruas da nossa cidade. Olha, Bill, eu achei esse personagem muito legal. E o Bill cria esses heróis no gerador de heróis. E você pode também criar o seu por ele. A gente faz por ele. Se você não sabe desenhar, não tem problema. Você só precisa escrever uma história muito legal e mandar pra gente. E a gente faz aqui. E o Bill consegue fazer histórias muito legais e ele vai ter muito futuro. Nosso próximo herói se chama Cupsom. Criação do nosso inscrito Flávio Martins. E eu gostei muito desse personagem, porque a história dele foge completamente de tudo que a gente já viu. Ele é um filho de uma raça de guerreiros chamada Sons Warriors, que um dia é atacada por uma outra raça e várias pessoas acabam morrendo. A partir daquele dia, Cupsom seria criado pelo seu avô, Dr. Light, que utilizaria uma energia chamada Live Ball pra reviver todas as pessoas do seu reino. E entregaria esse artefato pro Cupsom. E a partir daquele momento, ele tentaria liderar o seu exército e lutar contra mais diversas pessoas. E o que eu gostei do Cupsom é que ele tem uma história meio fofinha, mas olha, ele é bem dark. E ele me lembra muito Undertale, o jogo que eu tenho jogado direto pro meu Nintendo Switch. Que embora seja fofinho o visual, a história é bem pesadinha e é muito legal. O nosso próximo personagem é a criação do nosso inscrito Edmilson Silva. Eu tô falando do Ninja Jones. O ninja que atua na organização Katana, uma organização do governo. O Ninja Jones é um ninja brasileiro. E eu gosto muito de ninja brasileiro, como o Dragão Negro. Um personagem brasileiro que eu já fiz vídeo aqui no canal e vocês gostaram muito. E nosso vídeo tá com 50 mil acessos. O Ninja Jones tem várias habilidades. Mas principalmente ser um especialista perito em combate. E também o melhor ninja da organização Katana. E pra utilizar pra lutar contra os mais diversos inimigos, ele utiliza duas poderosíssimas Katanas. E retalha todo mundo. Ele não tem nenhum problema em acabar com a raça de geral. É um personagem muito forte e muito poderoso. E uma coisa que eu gostei muito é que ele usa o nome Ninja Jones. Que é uma clara referência ao personagem da Valiante Comics Ninja K. Que é um dos personagens que eu mais gosto da editora. O próximo personagem foi criado pelo nosso inscrito Miguel Ferreira Brito. Se trata do Vigilante Sombrio. Um homem que um dia presencia um assalto feito por um criminoso numa mulher. E ele chega pra tentar proteger aquela mulher. Mas não dá tempo. E o criminoso acaba acertando um tiro nela. E ela acabaria falecendo. A partir daquele dia, o nosso personagem utilizaria todas as suas habilidades de anos sendo um militar pra proteger as ruas como um vigilante. Jurando que ninguém mais morreria pela violência. É um personagem muito legal e eu gostei muito dele. Obrigado Miguel por ter mandado pra gente. E bem jovem herói, o nosso Heróis da Galera 2 vai ficando por aqui. Isso porque agora ele vai se tornar um quadro mensal aqui no canal. Então em breve você vai ver o Heróis da Galera 3. Então pode mandar o seu herói pro meu e-mail no heróidehoje.gmail.com com as informações que estão aqui na descrição desse vídeo. E se torne você também um herói de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho